A Escola Técnica do Estado do Pará, Etepa, Tailândia, promoveu o terceiro workshop com o objetivo de mostrar o trabalho educacional desenvolvido na instituição. O evento deste ano traz como tema empreendedorismo na escola, despertando competências e promovendo a esperança. Nos terceiros anos de workshop, a gente veio com o tema verticalização na indústria de frutos e hortaliças, para tentar diminuir o desperdício que é muito vasto na nossa cidade, criando assim uma empresa, renovar a assessoria e consultoria, que passaria por estabelecimentos como supermercados e restaurantes, implementando assim as BPS, que são as boas práticas de fabricação, pois elas devem ser aplicadas em todo o setor alimentício, seja ele de alimento fabricado ou alimento in natura. Nós, como todas as turmas, apresentamos o nosso trabalho nesta noite, para mostrar para todos os jurados que estão presentes e para a nossa diretoria, o nosso objetivo, que é justamente o que a Valéria falou, conscientizar os supermercados, da nossa ideia, que é minimizar todo o desperdício que ocorre em nosso município, que, como as pessoas podem perceber, é muito grande. Esse desperdício poderia ser modificado com várias alterações, que foi o que nós fizemos. Nós elaboramos produtos a partir desse desperdício e nós trouxemos hoje para a nossa equipe e para toda a diretoria, para os jurados, para todos que estão presentes, a nossa ideia. Toda a turma de agroindústria se esforçou, se dedicou, dedicou seu tempo, trabalho, tudo para que a gente pudesse mostrar o nosso principal objetivo, que é a minimização desse desperdício e também mostrar para todos o que a gente criou, que foi a nossa empresa, que é a renovar assessoria e consultoria. O tema da escola esse ano é empreendendo na escola, então foi a partir daí que a gente criou o nosso projeto. Nosso projeto também quer mostrar que a agroindústria atuou em diversas áreas, inclusive na produção de forças médicas, na boas práticas de fabricação, na produção de produtos alimentícios em geral. A gente quer mostrar que é algo inovador, mas que assim possa chamar a atenção do público, porque há muito desperdício aqui em Cairanha. Se a gente for observar no supermercado, há muitos desperdícios. Nosso tema foi saúde em casa. A nossa importância, o nosso objetivo principal foi trazer a facilidade do trabalho do profissional da saúde, tanto para a comunidade, porque a gente já estaria agindo junto com o programa Ipengia, que foi selecionado pelo Ministério da Saúde em 2001, como eu expliquei lá dentro. O que nós vamos estar fazendo em conjunto com os ACS, por bairro, atendendo as pessoas em domicílio, aquelas pessoas com pressão alta, com diabetes, está fazendo todo o acompanhamento deles para uma melhor saúde. Tem muitas pessoas morrendo, por causa que tem muitas pessoas que impediam. Então, o meu tema central mesmo é para a gente diminuir a taxa de mortalidade, podemos dizer, mortalidade do município, tanto para as pessoas que têm baixo custo, que não têm. Como se locomover até o posto de saúde, porque é muito longe, ou porque às vezes são muitos idosos. A maioria dos pacientes são idosos. Como nós estamos numa saúde precária, a gente estaria em parceria com eles, para estar entrando em casa, para a gente estar auxiliando a eles, para assim proporcionar uma melhor saúde para todos. É uma coisa que necessita o município, que nós, como alunos técnicos enfermários, que seríamos voluntários, nos sentimos na obrigação de estar lá fazendo. O curso técnico agroindústria veio com a disponibilidade para trabalhar com frutas e hortaliças, principalmente as frutas e hortaliças que eram desperdiçadas no comércio da região. Os alunos processaram, fizeram compotas, doces e elaboraram produtos totalmente novos, como a maionese de tucupi e uma linha de cosméticos que é totalmente natural, produzida a partir de frutas e hortaliças. A ETEPA só tem a ganhar com esses projetos, que são vários em diferentes áreas, que todas elas trazem o empreendedorismo como vertente. Eu gostaria de dizer que foi um privilégio, uma honra muito grande, participar do terceiro workshop na ETEPA, falando sobre empreendedorismo. Fiquei impressionada com as ideias, com os trabalhos dos alunos, com as apresentações, com tudo que eu vi, eu vi aqui, porque nós entendemos que a educação transforma realmente. E nós vimos aqui hoje, através das apresentações, o jovem fazendo o que ele deve fazer, ser um cidadão, entendendo a questão do cooperativismo, da integração, da união, da cidadania. Eu fiquei muito feliz mesmo, espero que aconteça mais vezes e que seja um exemplo para outras escolas, para que a gente possa continuar investindo no jovem e no cidadão, que é o cidadão do futuro. Fomos convidados a fazer parte da apresentação, dos workshops, e foi muito gratificante, pois a gente vê o interesse dos alunos em estudar, em pesquisar, em apresentar projetos de grande importância aí para a sociedade, e foi muito bom, acredito que tem um dos projetos aí que eu achei muito interessante, acredito que será o ganhador, e estamos aguardando para ver o resultado. Então, a educação é um tema extremamente relevante, a gente sabe que a saída para o progresso, para o desenvolvimento é a educação, quem investe em educação certamente vai encontrar dividendos positivos, se vale para uma empresa, se vale para uma cidade, para um estado, para um país. E o tema aqui é muito mais relevante, porque você desperta o empreendedorismo na turma técnica que está saindo agora dos estudos e vai encontrar aí fora o mercado de trabalho, hoje em crise, com essa demissão em massa que é só no país. Mas esse workshop estimula o empreendedorismo, estimula a criatividade para que o jovem técnico recém-formado possa partir já para o mercado, talvez com uma ideia embrionária, disseminada e incentivada aqui pela Escola Técnica. Eu fico satisfeito em saber que a gente tem essa qualidade no nosso ensino técnico e está de parabéns a direção da escola, a professora Sirlene e toda a sua equipe. E os temas foram muito interessantes, bem apresentados e de suma importância para a sustentabilidade do emprego e da renda que o nosso município precisa. É isso aí, educação e técnica sendo implementada pelo Estado do município e de boa qualidade. Muito bacana, então, de parabéns, tanto aos alunos quanto à parte técnica e aos professores. O terceiro lugar, com 46 pontos, virou a 75, a turma de enfermagem. O segundo lugar, de floresta. Eu sou a Cássia Juliana, sou aluna de segurança do trabalho e é uma alegria imensa hoje nós termos ganhado o workshop, depois de muito trabalho, depois de muito esforço. Agradeço também as minhas professoras, a Cris e a Nilde por terem nos ajudado e a todas as pessoas que nos apoiaram. Somos muito felizes por ter ganhado o workshop 2017. Tailândia News Nós temos outro ponto de vista.